Não sei Tanto sofrimento Eu sinto que a alma Que adentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Quem deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ouro ao sol E prata no ar Foi Deus Que me pôres do peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Pois as estrelas no céu Fez o espaço sem fim Deu luto às andorinhas Ai, deu Deu essa voz a mim Se canto Não sei o que canto Misto de ternura Saudade e ventura Talvez o amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Luz que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta O rosário de penas Pois no campo Alecrim Deu flores A primavera Ai, deu Deu essa voz a mim Amém I A ol Abra O A Que A A Obrigado.